Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por ti chorei Você soltou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz Quando eu te procurei Você não quis me ouvir Quando por ti chorei Você soltou de mim Quando eu telefonei Você me bloqueou Agora que não te quero mais Você me procurou Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz Tarde demais, você perdeu quem te quis Tarde demais pra eu te fazer feliz 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 Vou oferecer o seu amor Vou mandar notícias minhas No bigode e um beija-flor Levo o peito magoado Retalhado de paixão Quero viver bem distante Do seu falso coração Vou embora muito triste Para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco Para quando você chorar Levo o peito magoado Retalhado de paixão Quero viver bem distante Do seu falso coração Música 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 Quando eu saio a cavalo Música Música Atravesso as canhadas Música Música E quando é de tardinha Que o sol Que o sol Que o sol Vou me aproxima Vou me aproximando Vou me aproximando Com licença moçada De longe eu vou gritando É o cancioneiro É o cancioneiro das coxilhas Junto com a cancioneiro Junto com a cancioneiro Tomando um bom amargo No baio E a luz cantão E a luz cantão No romper da madrugada Lidando na mangueira Lidando na mangueira Junto com a feionada Tomando um bom amargo No baio eu jogo em cília E alegre se despede O cancioneiro O cancioneiro das coxilhas Música 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 Tchau, tchau. Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando Assim nós viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Música Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz no trem que segue para o interior Feliz porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando Assim nós viajaremos Amando, beijando Assim nós viajamos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando Assim nós viajamos 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 Amando, beijando atauro Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa, eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei, sofri uma barbaridade Eu bebia demais, nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, renuendo a saudade Mas Deus que é meu amigo, com sua bondade Me mostrou o caminho, da minha felicidade Agradeço aos amigos, por tanta lealdade Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais, nos bares da cidade Eu fiquei sem amor, renuendo a saudade Mas Deus que é meu amigo, com sua bondade Me mostrou o caminho, da minha felicidade Agradeço aos amigos, por tanta lealdade Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora eu tô numa boa, amando de montão Uma outra pessoa Eu vou pro forró, porque eu quero dançar Eu quero beber, eu quero namorar Eu tô pro amor, hoje eu quero bailar E o meu grande amor, hoje eu vou encontrar Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não se esqueça de mim Eu bebo, eu pago, não se esqueça de mim Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não me importa o preço Cheguei no começo E só saio no fim Eu vou pro forró, porque eu quero dançar Eu quero beber, eu quero namorar Eu vou pro amor, hoje eu quero bailar E o meu grande amor, hoje eu vou encontrar Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não me importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Garçom, por favor, não se esqueça de mim Me mande mais uma, quando eu fizer assim Eu bebo, eu pago, não me importa o preço Cheguei no começo e só saio no fim Garçom, por favor, não se esqueça de mim Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Já fazia tanto tempo Que estávamos separados Eu já não lembrava mais Nossos segredos guardados Mas de repente no baile Chegaram de braços dados Bailaram a noite inteirinha Felizes e apaixonados Naquele baile Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu chorei Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei 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 Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Eu nasci para te amar Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morada Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o amor Faço tudo o amor Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me faça sofrer. Tchau, tchau.